Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Estamos aqui na reta final para o Enem, uma revisão de última hora, 30 questões de matemática resolvidas e comentadas no nosso canal, questões com assuntos muito importantes que são avaliados na prova. Na descrição do vídeo, no YouTube e no Facebook, estou deixando o link para você baixar uma versão impressa dessa lista. Se você quiser, pode imprimir e resolver. Depois é só voltar aqui e comparar a sua resolução com a nossa. Essa é uma questão que envolve probabilidade, análise combinatória e também um pouquinho de porcentagem. O controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%. Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual é a probabilidade de esse cliente sair da loja com exatamente 2 aparelhos defeituosos? E aqui a gente tem as alternativas. Vamos pensar agora um pouquinho. Para simplificar o raciocínio, eu vou nomear esses aparelhos, aparelho A, aparelho B, aparelho C, aparelho D. Suponha que eu escolha o aparelho A e o aparelho C para serem os defeituosos. Depois a gente vai ver que essa ordem aqui não tem a menor relevância. Então, a probabilidade desses dois terem defeitos, eu preciso combinar com a probabilidade desses outros dois não terem defeito. Ou seja, é a probabilidade desse ter defeito, que é 0,2%. Vamos anotar aqui do lado. E a probabilidade desse não ter defeito, ou seja, 0,98%. E a probabilidade desse aqui ter defeito, ou seja, 0,2%. E a probabilidade desse aqui não ter defeito, 0,98%. Repara que eu falei o tempo todo I, a probabilidade desse ter e desse não ter, I desse ter e desse não ter defeito. O I na probabilidade, a operação de multiplicação. Quando a gente multiplicar tudo isso aqui, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter 0,2 vezes 0,2 fica 0,2% ao quadrado, na verdade. E aí eu vou ter 0,98 vezes 0,98 fica também ao quadrado. Tudo bem até aqui? Você pode reparar que aqui a gente já, por eliminação, a gente já tem a nossa resposta. Seria a letra C, não é? A única que tem essa multiplicação dos termos ao quadrado. A letra E é um pouco parecida, mas os termos não estão ao quadrado. A gente já poderia marcar ela aqui. Pensando na resolução da prova lá no Enem, nem precisa terminar, já marca a letra C e passa para a próxima. Mas por que tem esses 6 aqui? Porque é o seguinte, dos 4 aparelhos, eu posso escolher 2, não é isso? Para terem defeito. Então, de quantas maneiras diferentes eu posso, de 4 aparelhos, escolher 2 para ter defeito? Ou para não ter defeito? É essa aqui, isso aqui é uma combinação de 4 elementos, tomados 2 a 2, 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 24. 2 fatorial é 2, 2 vezes 2, 4. 24 dividido por 4, 6. Então, a gente tem que multiplicar tudo isso aqui por 6, porque isso aqui é para cada combinação que eu tenho de aparelhos. Se eu tenho 6 combinações possíveis, eu venho aqui, multiplico isso por 6. Portanto, a resposta correta é a letra C. Muito bem, mais uma questão resolvida. Deixo com você meu abraço, bons estudos e até a próxima questão da nossa revisão de última hora para o Enem. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma